Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral e hoje eu vou falar sobre o processo de transferência na medicina. Então se você quer fazer o processo de transferência na medicina, se você faz medicina no exterior, se você faz um curso da área da saúde ou até mesmo se você já é formado em um curso da área afim da saúde ou não, esse vídeo pode te ajudar. O processo de transferência na medicina vai depender muito da instituição de ensino que você vai pedir a transferência. Por exemplo, se você faz medicina no exterior, independente do país que seja Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina, independente de qualquer um desses países, você vai ter que ver a instituição de ensino no Brasil se ela aceita transferência de outros países para o Brasil, se aceitam só da América Latina ou se aceita do mundo inteiro e também o processo de documentação, de tradução de documentação do exterior, etc. Se você faz um curso da área da saúde aqui no Brasil, você tem que ver se a instituição de ensino aceita de qualquer outro curso da área da saúde para medicina. Posso citar aqui como exemplo a UFVJM, uma das poucas instituições federais que eu conheço, se não a única, que aceita qualquer outro curso da área da saúde para medicina, porém com a nota do Enem e as notas são um pouco altas porque só tem a ampla concorrência dentro do processo de transferência de curso. Não existe modalidade de cota. Além disso, se você faz medicina em uma instituição de ensino privada e quer mudar para outra instituição de ensino privada ou pública de maior renome, etc., ponto, também é possível e geralmente é o que mais acontece, de ter mais editais das instituições de ensino aceitarem mais quando é do curso medicina para o curso medicina. Porém, existem sim muitas e muitas vagas disponíveis. Essas vagas são ociosas. O que acontece? Muitos alunos entram no curso de medicina aqui no Brasil em instituições principalmente privadas, instituições particulares e eles desistem no meio do curso, no segundo semestre, etc., ponto. E aí essa vaga fica ociosa. Ela não volta para o vestibular ou para o processo seletivo, no caso do SISU, que é para federais. Essas vagas ficam ociosas e aí abre, então, esse processo de transferência de curso. Outra coisa muito interessante de estar falando nesse vídeo é que devido a essas situações adversas da pandemia, houve muitas vagas ociosas. Até mesmo aqui na UFMG, já tem muito tempo que eu não via oferecer tantas bolsas. Geralmente oferecem quatro, cinco. Ofereceram dez vagas agora para o processo de transferência de curso, agora no mês de abril. Geralmente as instituições de ensino, elas têm um período que elas oferecem essas possibilidades de estar fazendo a transferência de curso. E tem alguns cursinhos que também oferecem essa possibilidade para quem já faz medicina no exterior ou quem faz medicina em uma universidade e quer transferir para outra através de prova. Porque os métodos de seleção, eles são das mais variadas formas. Por exemplo, tem instituições de ensino que vão fazer somente uma análise curricular, da grade curricular, e depois, se elas verem que você tiver uma compatibilidade, se o ensino, por exemplo, for PBL, e você fazer uma metodologia tradicional, provavelmente você vai ter certos entraves. Então, eles vão descartar essas pessoas, aceitando somente pessoas com a mesma metodologia. Se for metodologia tradicional, aceitar somente pessoas que vieram de metodologia tradicional. É claro que existem exceções e tem instituições de ensino que não olham isso. Independente da metodologia, se for tradicional, se for PBL, eles vão ver se a grade curricular, se os planos de ensino batem, se a carga horária é semelhante de acordo com cada período, para que o aluno já tenha uma base necessária quando ele cair naquele período. Outra coisa, as instituições de ensino, elas variam das mais diversas maneiras as opções de semestre oferecidas. Por exemplo, se você está no primeiro período, segundo, terceiro, quarto, se eu não me engano, até o décimo período é possível fazer a transferência. A partir do décimo primeiro e o décimo segundo período, que são o internato, a parte mais complexa e hospitalar da medicina, que são os últimos dois anos da medicina, não é possível você conseguir fazer a transferência. Mas o que mais acontece é a transferência dos períodos iniciais. Aí você me fala, mas e a pessoa que já é formada e vai tentar a obtenção de novo título? Provavelmente, essa pessoa, ela pode até dispensar algumas matérias, se ela for da área da saúde, e subir de período, que é o processo de dispensa. Mas, muito provavelmente, essa instituição de ensino que oferece o processo de obtenção de novo título, ela vai oferecer desde o primeiro período até determinados períodos mais altos. Lembrando que a maioria das instituições de ensino, como eu já disse anteriormente, elas requerem uma grade máxima, uma carga horária máxima, que você já tenha cumprido. Geralmente, até o décimo período. Mas que isso, elas não aceitam, porque o aluno já está praticamente formando ali, só passando a parte do hospital, que ele vai se tornar um aluno interno. Então, não é interessante para as instituições, nem mesmo para o aluno já trocar de faculdade nessa altura do campeonato. Processos de seleção, algumas vão aceitar grade curricular, como eu disse anteriormente, fique de olho se você é metodologia ativa ou tradicional, porque, dependendo da instituição que você for transferir, pode ser que você seja reprovada por conta disso, porque algumas coisas que você vai ver lá nos períodos iniciais vão ser ofertadas mais à frente e vice-versa. Além da grade curricular que eles analisam, ainda tem questão de CRA, que é coeficiente de rendimento acadêmico, optando sempre na ordem crescente, na ordem de quem tem mais nota. Depois disso, ainda podemos ter a nota do Enem, que é principalmente utilizada nas instituições federais. A UFMG usa nota do Enem, a UFVJM utiliza a nota do Enem como método de seleção, UFRJ, Universidade Federal Fluminense, UFF, Universidade Federal de Viçosa, de São João del Rey. Então, a maioria das federais aceitam por nota de Enem o processo de transferência para a medicina. Entretanto, algumas universidades, como posso citar aqui, a UFU, Universidade Federal de Uberlândia, a USP, Universidade de São Paulo, que abrem pouquíssimas vagas. Esse ano, se eu não me engano, abriu somente uma vaga para a USP, Unicamp, Unifesp. Algumas universidades exclusivas, elas abrem somente para processo seletivo com prova. É uma prova interna. Então, o aluno que já faz medicina, é uma instituição de ensino particular, ou pública também, né? Às vezes quer transferir para a USP, ou para a Unicamp, ou faz medicina no exterior, e quer conseguir uma faculdade pública aqui no Brasil. Das mais diversas maneiras. Você vai ter que fazer uma prova específica para medicina. Por exemplo, se abriu para o terceiro período, você vai ter que fazer a prova de tudo que você já estudou até o terceiro período. Se vocês estão interessados realmente em pedir a transferência, o que eu aconselho, se você já decidiu isso, já está tudo certo, e você já é da área da saúde ou faz medicina, você estudar os conteúdos para fazer a prova. Primeiramente, entender o edital da instituição de ensino que você vai prestar esse vestibular, que depende da forma como vai ser, e jogar, se jogar, entender como que funciona todo esse processo seletivo, e providenciar tudo isso, inclusive estudar. Tem um rapaz, o Arthur Decker, eu não estou aqui fazendo marketing para ele, porque eu não sou filiada do curso dele, mas eu já comprei o curso dele, porque uma vez eu estava pensando em pedir transferência, e o material dele é muito bom, eu estudei por esse material, chama transferência na medicina, o curso dele é acessível, e muitas pessoas aqui do Brasil compraram o curso dele. Ele não ensina, é somente questão de prova, não, ele ensina toda a questão de documentação, se a pessoa faz medicina no exterior, tradução de documentação, plano de ensino, declaração de como você tem vínculo com a instituição de ensino, etc., ponto. Então, ele tem até um lema, que é assim, edital aberto não importa. Estou copiando, né, porque eu já fui aluna dele, se você ver esse vídeo depois, Arthur, beijo para você. Sensacional o material que ele produz, pela plataforma Hotmart, o curso dele, e é de muito boa qualidade. Além do link da transferência na medicina, do Arthur Decker, eu vou deixar outro link para vocês, que eu acho muito importante. Também não sou filiada do curso MED, mas, se eu não me engano, esse vai ser o maior cursinho de transferência na medicina no Brasil. E por que eu vou deixar o link? Esse link, ele vai ter todas as instituições de ensino do Brasil, separadas por regiões que aceitam transferência na medicina. Vão ter lá detalhes de quando abre o processo de seleção, quando que acontece a prova, como que funciona o método de seleção, se é somente nota do Enem, se é prova tradicional, se é vestibular, se tem análise da grade curricular, se é metodologia ativa, se é metodologia tradicional. Então, eu acho muito interessante para você, que vai tentar a transferência na medicina, conhecer as possibilidades, e também se direcionar para qual instituição de ensino você vai tentar, de acordo com as suas características, e o que você almeja. Isso também é muito importante. Outra questão muito importante falar aqui, é se você for bolsista do ProUni ou do Fies. Então, esses editais, principalmente de instituições privadas, eles não abrem para esses processos, para você financiar pelo Fies, que é do governo federal, a não ser que seja um outro financiamento bancário. E também para o ProUni, não há desses processos. Esses processos, geralmente, são de instituições particulares, ou até pode ter um convênio com alguns financiamentos mais bancários, privados. Então, fiquem de olho a isso. Se você tem uma bolsa de alguma faculdade, é pouco provável que você consiga fazer esse processo de transferência. Então, para isso, se você quer migrar para outra instituição de ensino, você tem que passar pelo ProUni novamente. Foi o que aconteceu comigo. Já tinha sido pré-selecionada em uma outra instituição de ensino, mas aí eu consegui migrar para outra. Mas para que eu fizesse isso, eu tive que passar pelo processo de seleção novamente. Então, eu fui aprovada em medicina várias vezes, até que eu chegasse na instituição de ensino que eu queria. Outra coisa, para você que quer fazer a medicina de maneira paga, é um pouco mais fácil conseguir esses processos de transferência. Nas federais, é um pouco mais concorrido e é bastante similar ao SISU por exigir justamente a nota do Enem, salvo algumas exceções que eu já citei anteriormente. Agora, eu vou falar um pouco sobre o processo de obtenção de título. Então, se você já é formado em algum curso, independente da época, independente do curso que você fez, existe sim a possibilidade de você conseguir o processo de obtenção de curso. É claro que algumas instituições de ensino, por exemplo, a PUC, aceita formando de qualquer área de atuação. Porém, eles vão exigir que você tenha sido formado até tal ano. Agora mesmo, no início desse ano, eu ainda estava no curso do Arthur Decker e eu percebi que uma pessoa, uma senhora já formada em direito, conseguiu passar aqui na PUC Minas em medicina. E a nota dela não era tão alta assim. Se eu não me engano, beirava 700 pontos porque foi utilizada a nota do Enem. Olha para vocês verem, ela fazia direito e conseguiu transferência para a medicina. Eu não sei se ela conseguiu algum financiamento, mas provavelmente, inicialmente, ela tinha que pagar a mensalidade. Aí depois, quando ela entrar dentro da faculdade, ela vai ver as possibilidades de financiar, etc. Não sei dessas condições particulares dessa senhora, mas sei que ela conseguiu. Além disso, outras instituições de ensino não exigem tanto assim. Mas o que você tem que fazer? Você tem que entrar, procurar e entender se realmente você preenche aqueles pré-requisitos exigidos pelo edital. Algumas instituições de ensino vão aceitar que você tenha a formação de obtenção, para obtenção de novo título, de qualquer área exata, humana, das artes, desde que você tenha um diploma de nível superior. Já outras instituições de ensino vão permitir somente ali, dentro de um limial. Outros vão permitir que você seja da área da saúde, outros vão permitir saúde e humanidade, outros vão permitir saúde, humanidade exatas, etc. Então, você deve procurar saber se aquela instituição de ensino em que você está interessado aceita da maneira que você tem, da maneira que você tem o seu certificado, da maneira que você já formou, para tentar a obtenção de novo título. Mas, é um processo menos concorrido. Gente, todo esse processo de transferência de curso para a medicina, ele é sim concorrido. Porém, ele é menos concorrido do que os vestibulares convencionais, do que o tradicional Sisu e o Prouni. Então, vale muito a pena para uma pessoa que não está querendo tentar um vestibular novamente, já fazer um estudo direcionado, ou até mesmo nem precisar de um estudo. Só levar ali aquela documentação com notas para fazer uma análise da grade curricular. Agora, eu vou falar com relação à dispensa de disciplina. Você consegue, sim, fazer a dispensa de disciplina se você é da área da saúde ou se você faz medicina. O que acontece? Até mesmo se você faz outros cursos, você pode eliminar como atividades extracurriculares, conseguir horas complementares. Existem várias possibilidades, mas você tem que ver se a faculdade tem a mesma metodologia da faculdade em que você vai ingressar. Isso é muito interessante. Talvez eles aceitem, mesmo sendo de uma metodologia diferente, mas aí o coordenador do curso tem que estar disposto a analisar todos os seus planos de ensino detalhadamente para ver se você cumpriu realmente a carga horária que eles propõem nessa faculdade em que você vai ingressar. Então, tem todas essas questões e muitos coordenadores de curso, muitas pessoas não estão a fim de fazer isso detalhadamente e eles logo não aceitam. Isso aí é uma regra definida por instituição e varia bastante de uma para a outra. Vou citar aqui para vocês como exemplo o meu caso. Eu fazia faculdade, eu já fiz em metodologia tradicional e fazia também em metodologia ativa. O que aconteceu? Os meus planos de ensino da metodologia ativa não foram considerados. Eles não aceitaram aqui nas ciências médicas por ser metodologia tradicional. Mas todos os meus planos de ensino, todas as matérias em que eu tinha metodologia tradicional, eles analisaram, viram a carga horária, viram se as matérias batiam, se estavam condizentes com a proposta aqui das ciências médicas e eles aceitaram. Então, eu fiz sim a dispensa de disciplina e consegui fazer uma evolução de período e conseguir ser encaixada em uma turma. Então, isso é muito interessante para quem não quer perder, quem já carrega uma bagagem da área da saúde ou se faz medicina em outro lugar. É muito interessante para você que não quer, entre aspas, perder tempo começando do zero. E se você quiser começar do zero também, não tem problema. A não ser que a universidade exija que você comece a partir de tal período. Por exemplo, só abriu vagas para transferência na medicina a partir de terceiro período. Então, você não vai conseguir começar lá do primeiro. Você tem que, no mínimo, estar no terceiro período para você conseguir o ingresso nessa instituição de ensino. Gente, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu gostaria de ressaltar que durante esse período da pandemia estão tendo muitas vagas ociosas para o curso de medicina de diferentes maneiras. Transferência de medicina para medicina, transferência de outros cursos da saúde para medicina, transferência de qualquer curso, graduação superior para medicina e obtenção de novo título para medicina. Eu deixei os dois links para você do transferência na medicina do Arthur Decker, que é um curso excelente. Eu comprei, eu fiz o curso porque eu queria fazer a transferência na medicina e também deixei do maior curso aqui do Brasil, que é o curso MEDS, onde vocês vão encontrar a relação de todas as universidades que aceitam transferência na medicina e também como que funciona o método de seleção. Eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu sempre espero dúvidas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!